Fala galera, começando aqui mais um Tamassa Podcast, aqui do meu lado ele, o careca, o calvo e amplo. Careca cabeludo, careca cabeludo rapaziada. E aí pai, como é que tu tá? Até raspado eu tô cabeludo, não tô não queijo? Você tá fera tá? Caralho, eu tive que assumir mano. Pô, bati nem 32 anos ainda e já tô carecão mano. E eu também ó, vou fazer 33 cabelo todo branco? Pelo menos tem cabelo, se você tingir fica igual Bebeto. Aí chega, tá com qualidade. Mas antes de continuar essa resenha maravilhosa, queria convidar você aí pra compartilhar. Chegou aqui no Instagram, chegou no YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem o que? Tamassa Podcast. Gostou da resenha? Não gostou? Pode comentar aí. A galera tá falando do microfone com você. A galera cornetando, falando que o áudio tá ruim. Eu falei, nossa, vou dar uma enquadrada no Lucão. Tem que ficar profissional isso aqui, meu irmão. Estruturamos o bagulho pra ficar profissional, né? É isso aí. E o que é que tem de rango pra nós hoje aí? Moleque, mais uma vez, o Dom Luan Pub Burger, pra quem não sabe, vou deixar o mesmo recado. Deixa. Ali na rua Deolindo Perim, na reta do Pastelon, rapaziada. Do lado do antigo Abertura, que hoje é o Regina Mares. Dom Luan Pub Burger é hambúrguer, hambúrgueria, é pub, é um monte de coisa. Tem drink, tem uma porrada de coisa. Tem narguilê. Você gosta de narguilê, Keijo? Não, esses negócios não. Marguilê, com um monte de sabor de fumaça diferente. Ah, eu fico, negócio de ficar puxando pudim, meu irmão, puxando torta de limão, tá maluco? Puxando pendrive também, tem lá também vape, tem uns vapes lá também. O que que eles mandaram aí pra nós? Rapaz, hoje eles fizeram uma surpresinha pra gente. A casa tava fechada, eles foram pra só pra fazer os nossos lanches e chaparam um monte de coisa, queijo, banana, cebola caramelizada, hambúrguer, queijo cheddar, queijo não sei o que, bacon. E eles pediram pra gente dar um nome pra esse lanche. Que nome que você daria pra esse lanche, queijo? Pra esse queijo lanche? Ah, mano. É nome de série. Nome de série, meu irmão. Dom Luan Pub Burger é só nome de série. Eu colocaria aí Vikings. Já tem Vikings. Já existe o Vikings, irmão. Você tem que botar outro nome. Então eu vou colocar, então, suítes. Caralho. Série de advogados? Série de advogados. Deitou, queijinho, deitou. Eu tô na pegada de ver aqueles negócios do gote, eu botaria nome do Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Pô, carne muda, olha o tamanho das carnes, pivete. Isso, bom, bom. Gigante. Mas e o nosso convidado? Nosso convidado hoje é um ícone. Ícone. Da comunicação capixaba. Carioca, carioca? Não, não é paulista. Paulista. Mas que raízes capixabas. Hoje, ninguém vai falar que ele é paulista. Ele é capixaba. Capixaba. Criado de coração e vivido aqui dentro. Só assim em São Paulo. Rapaz, quem nunca ouviu essa vinheta, tá morto por dentro. Tá morto por dentro e eu não confio. Solta. Qual é a vinheta? Vinhamento. Cheguei. De peito aberto e de bem com a vida. Olá, Ian. Um abraço, um beijo no teu coração. Poxa, Ricardo, que legal estar com você também. Com vocês dois. Tô na massa. Tô com vocês. Tá legal. Maravilha. E eu vou me divertir muito com vocês, viu? Vai ser umas duas horas boas. Tô muito feliz em estar com vocês. Até porque fomos mentorados por você, né, Ferreira? Tanto eu quanto o Queijo trabalhamos com você lá no começo da nossa carreira como comunicadores. É, eu lá na Rádio Espírito Santo e depois na TV Educativa. E eu na TV Capixaba. Show de esporte. Não, show de esporte é na TV Educativa. É, show de esporte é na TV Educativa. E na Rádio era esporte primeiro plano. Esporte primeiro plano. Esporte primeiro plano. Eu acho que eu tô velho, viu? Mas, Ferreira, nem parece. Mas é muito barato ver essa garotada aí. Nem parece, Ferreira, nem parece. Mas é muito legal ver essa garotada, ver vocês aí brilhando, sabe? Uma comunicação fácil, gostosa, bonita. Sabe, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque eu também já tive essa idade e com essa idade também eu tinha já essa irreverência que vocês têm. Maravilha. Muito legal. Pra mim é um grande prazer estar ao lado de vocês aqui, viu? Show de bola. Tamo junto, Ferreira. Obrigado pelo convite. Ah, imagina. Beleza? Nós vamos trocar muita ideia. Come um hamburguinho? Claro. Então, ó. Tá dividido aí, Ferreira. Mete a mão, mano. Fica à vontade. Dá uma bocada, dá uma bocada. Fala com a gente o que você achou do hamburguinho e do Dom Luan. Você só separa um pouquinho a hora de comer e a hora de falar. Só a gente que come aqui. Só a gente que come. Pô, os convidados geralmente não comem, né, Keri? Não comem. Ficando às vezes aqui comendo e o cara olhando pra nós. Deixa eu ver se tá bom aqui. Nossa senhora. Ó, tem até uma sacolinha. Aqui, Lucão, ó. Ô, Queijinho, aí, nós dois demos uma ideia de nome pro lanche. E você, Ferreira, você gosta de séries? Não sabe nem o que falar. Dá nem pra falar, né, pai? Ó, meu filho ali, ó. Doido pra chegar aqui e pegar a boquinha dele. Mas esse jogo vai virar lá no Lennon. Vai virar. Vai virar. Nota 10. Você gosta de série? Sim, ó. Netflix, essas paradas? Fascisto. Fala uma série maneira aí que você assistiu recentemente. Ai, meu Deus do céu. Eu te botei na parede, né? Do Castor de Andrade. Do Castor de Andrade. Eu achei o maior barato. Como que é o nome? Como que é o nome? Doutor Castor? É, não. Do Castor de Andrade. Doutor Castor. Doutor Castor. Esse é o nome do lanche. Gostei muito do Casagrande. Pode crer. Gostei muito do Casagrande também. Achei o maior barato. Mas é do Castor de Andrade, cara. Pra você se mijar de rir, cara. Então o nome do lanche do Ferreira vai ser esse aí, então. Doutor Castor. Doutor Castor. Show de bola. Queijinho. Não. A gente tava falando antes de começar a resenha aqui. Derrubou, pai? E eu falei também dessa vinheta. Que, pô, todo mundo conhece essa vinheta. Todo mundo conhece, irmão. Quem é da comunicação caprichaba e tecnológica. Como surgiu essa vinheta, ô Ferreira? Fala pra gente. Ah, em 1986 eu tive o privilégio, o orgulho e satisfação. Deus tem sido muito bom comigo. E eu um garoto, né, cara, que sempre gostei do rádio AM. Apaixonado pelo rádio carioca. Apaixonado pelo rádio paulista. Que, na verdade, a minha escola mesmo é o rádio paulista, né? Eu sou um fã incondicional do Osmar Santos, o pai da matéria. E a minha escola foi a paulista. Mas eu tive o orgulho e Deus foi legal comigo porque eu tive a satisfação de trabalhar ao lado de monstros consagrados do rádio esportivo brasileiro. Pensa bem, um rapaz, um garoto saindo daqui de Vitória do Espírito Santo que ouvia Jorge Cury e tem o privilégio de trabalhar com Jorge Cury. Dom Seibueno de Camargo, Kleber Leite, Ronaldo Castro, Fernando Luiz, poxa, Luiz Mendes, um time de primeira linha, de primeira qualidade do jornalismo esportivo. Referências do rádio nacional, né? Referências do rádio nacional, claro. E aí, essa vinheta, Ferreira Neto, essa vinheta foi feita pelo grupo The Feveries. Eu sou da época da Jovem Guarda, eu sou da época de Renato Seu Caps, Gerdrani, Vandelegadoso, Roberto Erasso, Vandeleia, Rony Vaughn, né? E quando eu ouvi pela primeira vez essa vinheta, eu falei, caramba, cara. Pô, ouvindo essa vinheta dos caras do Almir dos Filmes gravando pra mim, foi uma verdadeira satisfação. Me senti, sabe, muito orgulhoso. E essa vinheta foi feita em 1986. Sem falsa modéstia alguma, é uma das mais bonitas do rádio esportivo brasileiro. E era começo de carreira ou você já tinha algum nome? Não, eu já tinha uma história desde o 81. Bacana. Desde o 81, começando pela Rádio Espírito Santo, depois Rádio Vitória, né? Fundei a Rádio Gazeta M. E se vocês quiserem, daqui a pouquinho eu faço um pouco essa trajetória toda, viu? Por favor, por favor. Esse currículo todo. A gente vai falar um pouco, com certeza a gente vai falar da trajetória, né? Mas se ficar, falar toda, todinha, todinha, já era, né? Duas horas de programa? Eu vou, irmão. Não, vamos ficar aqui até amanhã falando direto. Mas como surgiu essa paixão pelo rádio aí? Olha, essa paixão pelo rádio, minha fonte inspiradora foi meu tio Eter Rodrigues. Meu tio Eter Rodrigues, ele foi um dos grandes repórteres de campo, que se falava antigamente, repórter de pista da Rádio Bandeirantes. Qual era o sonho de qualquer começo de carreira do jornalismo esportivo? Pra quem gostava de rádio, era trabalhar na Rádio Bandeirantes, no excrete do rádio. Pensa bem, Fiore Giliotti, Mauro Monteiro, Luiz Augusto Baltoni, Pedro Luiz, Alexandre Santos, As Feras e um rádio paulista arrebentando a boca do balão. E eu era apaixonado, desde garoto, desde 4, 5 anos de idade, eu já tinha essa fascinação, esse amor. Eu vibrava com isso. E meu tio Eter era um tremendo repórter. E aí foi a minha grande fonte inspiradora. Quando eu comecei nessa trajetória, eu joguei bola bem, eu joguei futebol de salão bem. Meu pai falava isso. Eu joguei campo bem. Meu pai jogou bola com você na quadrinha ali de Itapuã, onde fica o Caranguejo e os Três Irmãos hoje. Sim, sim. Jogou muito com você lá. Parece que tinha até um papagaio que fumar uma maconha lá na época. Juro pra você, meu pai falava isso. Tinha um papagaio que fumar uma maconha e falava também. Mas é, eu lembro bem, jogando nosso futebol de salão, e eu, sem falsa modéstia, jogava muito bem. Mas só quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu deixava de bater minhas peladas na rua com meus amigos, pra ficar narrando eles, jogando. Bacana demais. E também eu ficava narrando jogos de botão. Ficava narrando jogos de botão. E aí comecei até esse amor, essa paixão, e sempre ouvindo muito rádio. E eu tive o privilégio, depois de dar uma sorte muito grande, que eu encontrei um anjo que caiu na minha vida. Foi Oscar Rocha Júnior, o Boquinha, que foi diretor de esporte da Rádio Espírito Santo. E ele foi editor também do jornal A Tribuna. E ele era muito apaixonado pelo meu pai. E quando eu levei uma fita, aquelas fitas cassete, pra ele ouvir, ele não acreditou que era eu. Não é possível. Ele falou, não, não é você, sim. Por quê? Porque aqui no Espírito Santo, havia uma característica muito forte de você ouvir o rádio carioca. E se você fizer assim um paralelo entre o rádio carioca e o rádio paulista, tradicionalmente os narradores do Espírito Santo narravam muito, copiando os locutores do Rio de Janeiro. Valdir Amaral, Jorge Cury, do Alcebo Eno de Camargo. E você pega uma diferença muito grande entre o narrador esportivo carioca e paulista. O narrador carioca narra pousadamente. Vou te dar um exemplo aqui de Valdir Amaral. Esse é o carioca? Esse é o carioca. O paulista não. Recolhe pela meia-direita, sai tocando o bola. É outra dinâmica. É elétrico. Já vem na dinâmica diferente, né? E o rádio paulista inovou muito, principalmente com vietas. O Osmar Santos, que foi o cara, que foi o grande divisor, sabe? O Osmar Santos foi o cara que revolucionou o vocabulário esportivo no Brasil. E aí eu comecei. Comecei na Rádio Espírito Santo com o Oscar Rocha Júnior. Isso em 1981, né? Onde só tinha fera. Você trabalhar um lado de um Clóvis Mendonça aqui, quando o nosso rádio era muito forte. Aqui nós tínhamos quatro emissoras de rádio fazendo remo na Baía de Vitória. Hoje, seis horas da manhã, eu me recordo no início da minha carreira, eu já cobrindo na garagem do Álvaro Escabral, né? Os preparativos pra você ir pra Baía de Vitória. Então você tinha Rádio Vitória, você tinha Rádio Espírito Santo, Rádio Capixaba e Rádio Gazeta. Era uma força, era uma disputa extraordinária. Não tinha ainda, sabe, essa coisa fantástica que tem na televisão. O rádio ainda, principalmente que só tinha um AM, né? O rádio tinha aquela força, sabe, inigualável. Era o grande difusor de informação, né? Era o grande difusor. Sem dúvida, sem dúvida. E a exemplo que ele tá falando, né? Quem esteve aqui com a gente foi o Eduardo Santos, né? Da TV Vitória. Ele falou que foi a mesma coisa. Ele começou no rádio, começou com o rádio, narrando a pelada lá do pessoal do Cobir de baixo. Eu lembro, Edu, começando. Ao invés de ele começar a jogar bola, né? Pensar em ser jogador de futebol, ele começou a narrar lá a pelada dos caras, apresentou a fita pro Rui Monte. Pro Rui Monte. Aí o Rui Monte abriu as portas aí pra ele na... Isso mesmo. Isso é uma parada que essa geração atual não vai conhecer, né? Tipo, do cara ir pra beira do campo e gravar uma narração pra botar em algum lugar. Mano, por exemplo, você deu a ideia do botão, do futebol de botão. Quando eu era moleque, meu irmão mais velho, ele botava eu e meu irmão do meio pra jogar botão um contra o outro e ele ficava narrando, tá ligado? E quem passava no corredor do prédio não entendia nada, pô. Como assim o cara tá narrando, os outros jogando botão e tem ninguém vendo? É só nós três ali. Mas a emoção que dava era a narração, tá ligado? Agora, Ricardo, Ian, vocês que também fazem rádio, que vocês são apaixonados pelo rádio, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora do próprio Eduardo Santos. O Eduardo, quando você vem, eu sempre falo, sabe? Não menospreze o Rádio AM. O Rádio AM ainda é uma grande escola pra quem tá começando. O Rádio AM é a grande universidade pra quem tá começando. Improviso, time, dinâmica. Você pode ter certeza. Quando o Eduardo Santos, nem sei, eu pelo menos nunca usei Telepronto. Eu nunca usei Telepronto. Nunca usei Telepronto. Sempre fiz meus programas no improviso, sabe? Por exemplo, pegar o Eduardo Santos, que eu também acho que não usa. Se usar, é poucas vezes pra fazer um merchan e olhe lá, entendeu? Então, esse time vem do rádio. Esse improviso, essa criatividade vem do rádio. E quem faz rádio esportivo pode ter certeza que faz carnaval e carnaval. Muito bem, obrigado. facilita pra você fazer qualquer tipo de entrevista. O rádio, quem vem do rádio esportivo, eu te dou um milhão. Quer ver exemplos do rádio que estouraram na televisão? Eu vou falar lá do meu início. Flávio Cavalcante, Chico Anísio, Silvio Santos, Bolinha, Faustão, Raul Gil, Galvão Bueno, Luciano do Vale, Boris Cazor, todos vêm com a escola do rádio. Cid Moreira, Ferreira Neto, Ferreira Neto. E tantos outros aqui. Muitos anos, né? Ah, foram 29 anos de esporte capixaba. Vocês eram tudo criança, tudo moleque, tudo na fralda. A única coisa que a gente lembra é do Ferreira Neto. Não, eu tenho mais lembranças porque eu trabalhei lá. Inclusive, essa questão do telepronto que você tá falando, eu nunca usei. Era uma confusão, porque a gente trabalhava lá com a produção. Era eu, Samantinha Vanderlei e Nepomuceno, duas Samantas. Olha, que lembrança boa. E a gente fazia a produção do programa com todas as fichas e o TP. E ele cagava, irmão. Ferreira vai no dele. Ele sabe o que vai ser a produção, ele pegava as fichinhas, vai ser isso aqui, depois vai ser isso aqui, depois vai ser isso aqui. E o resto, irmão, ele levava. Aí ficava a Samanta, não, Ferreira, tem que ser isso aqui. Aí ele tirava daqui e levava. Eu tirava o ponto. E chegava alguém pra ser entrevistado. Do jeito que ele fez o papelzinho ali, ó. É isso mesmo. Pegava o nome do cara, posição que ele jogava, geralmente é jogador, né, que ia lá pra participar do programa ao vivo. Posição, o time do cara, onde ele mora. Mano, ele levava, mas só com essas informações só. Agora, Ricardo e Ian, você sabe uma coisa muito interessante que a gente tem no jornalismo esportivo? E vocês respeitam isso, isso é muito legal, porque, assim, eu sempre respeitei muito o passado do esporte, não só do futebol, do remo, do vôlei, do futebol de salão, do basquetebol, do judô, do karatê, porque eu não fico só me baseando no futebol. Eu pegar do basquetebol, se eu falar em Hélio Demone, elas vão ficar aqui até amanhã de manhã. Sabe? Se eu falar do vôleibol, de areia, de loiola, elas vão ficar aqui até amanhã de manhã. Se eu for falar do futebol de salão da geração de Paolo, Gabiru, Yadail e Lucas, eu vou ficar até amanhã. O Fluminensem da Rua 7, de Calu, o Guinho, o Ilha, Bebeto Tic Tac, Luiz Arthur. Pelo amor de Deus, nós vamos até amanhã de manhã. Então, esse resgate, graças a meu bom Deus, eu tenho. Futebol de campo, então, nem se fala. Se eu for falar de Rio Branco, Vitória Desportiva, vamos botar naquela época, Estrela, vamos botar Colatina, e a gente vai tocando esse barco, porque eu não sou o Milton Neves, mas eu tenho uma memória muito legal, privilegiada, graças a Deus, e sem respeitar o passado. Igual o PVC, né? É a caixa de ferramentas aqui. Vai falando o nome da galera aí, de cada esporte. Quem nunca souber acompanhar, já saiu agora lá da Globo, tá? PVC foi pro UOL, Paramonte, Paramonte, que é a dona do UOL. Aí ele vai voltar com o blog no UOL e vai fazer a Libertadores pelo Paramonte. Parece que a Paramonte vai pegar várias e paradas. Mas a Globo vai fazer a Libertadores também esse ano? Vai, mas os direitos são da Paramonte, eles venderam alguns jogos para algumas emissoras e também vão pegar outros esportes, outros esportes, vem outras competições também. Não vai ficar só a Libertadores Sul-Americana. Mas isso é um projeto de longo prazo, né? Tipo assim, esse primeiro tiro curto agora são a Libertadores Sul-Americana. Filho, papai tá indo bem aqui no papo ou não? Então tá bom, valeu. Quer dar mais uma mordida aí? Dá uma mordida. O Lênor já tava me mandando aqui uma mensagem. Pede pro meu pai falar sobre a diferença do rádio paulista e carioca, mas você já levou, não precisei nem te perguntar. E você, pelo jeito de narrar, não é que você narra rádio? Você tá narrando rádio ainda? Tô. Eu fui repórter de campo com você e com o Vanderlei. Vanderlei Apoim. Pelo seu estilo de narrativa, você ficou mais com o estilo do carioca, né? Mais corrido? Não. Mais corrida paulista. O meu rádio, não, eu pelo rádio paulista. O Vanderlei Apoim e rádio carioca. O Vanderlei já tem uma cadência, já narra bem cadenciadamente. Tá, muito bom também. E outra figura humana, você sabe que uma coisa que às vezes eu fico assim, triste, é que infelizmente, sabe, Ricardo, e eu falo isso com muita tristeza, viu? É porque nós estamos na Série D do Campeonato Brasileiro. Se tivesse Série E, F, se tivesse Série J, L, M, O, P, nós estaríamos lá. Eu falo isso com muita tristeza. Sabe o que é? Porque o mercado fica pequeno. Você vê um Vanderlei Apoim, um potencial, um Paulo Duarte com potencial, um Jorge Bueri com potencial, o Wilson Paulit com potencial, Jorge Félio, todo mundo fora do mercado de trabalho. Hoje só tem uma emissora fazendo futebol na capital, é a Rádio Espírito Santo. Somos nós com um programa esportivo, que nós temos lá o esporte primeiro plano de 18, que é tradicional, há mais de 60 anos. Então a Rádio Espírito Santo é a única emissora que valoriza, que apoia, que incentiva, que dá moral, o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. agora quer ver uma coisa? Vamos lá, futebol caprichaba, sai da série D, vem pra série C, vem pra série B, se chegar na série A, todo mundo quer fazer futebol, até o FM, até o FM vai querer fazer futebol. Aí todo mundo vai querer valorizar. E esse estádio, Clébio Andrade, o monumental de Campo Grande, fica pequeno. Monumental de Campo Grande, que chega da... Se é pra sonhar pequeno, prefiro nem dormir. Quer jogar grande, compadre? Vamos jogar grande. O queijo rouba esses jargões todos. Toda semana ele joga algum jargão sem o queijo. Ele gosta muito. Mas é isso mesmo. Então é isso que eu falo sempre, sabe? E o futebol caprichaba está nessa situação porque infelizmente a gente não tem valorizado as categorias de base, viu Ricardo, viu Ian? Isso é muito sério. Mas agora parece que está melhorando. O Porto Vitória está fazendo... O Porto Vitória, o Aster está fazendo isso, o Vitória voltou a fazer isso, o Rio Branco tem que manter aquela tradição, a Desportiva tem que manter, rapaz, eu sou daquela época, parece que a Ferreira é professor de história, saudosista, mas não é. Você viveu a época que dava certo. O torcedor caprichaba, os jogos do futebol caprichaba eram 5 horas da tarde, 3 horas, era o juvenil, era o juvenil, o torcedor chegava pra ver o juvenil, pra ver Giovani, Paulo Estinha, Vicente. Não era o nome disso mesmo? Como que era o nome que a gente dava pro jogo que tinha anterior? Não, preliminar. Preliminar. Era preliminar. A gente já falou disso aqui também. Preliminar, Ricardo, o estádio já ficava lotado, todo mundo. Eu me recordo que meu pai, quando vivo, o meu pai foi ao estádio e nós estávamos nas cadeiras numeradas do estádio da Desportiva e estava jogando, era dente de leite, jogando escolinha, jogando gazetinha, 8, 10, 10 de leite, 8, 9 ou 9, 10. E meu pai olhou e falou mesmo assim pra mim, nego, meu apelido é nego, nego, quem é aquele menino camisa número 8? Eu falei, papai, não sei quem é, eu não sabia quem é. Só que o Rui Montes trabalhava na Rádio Vitória e eu não trabalhava no rádio ainda. Eu não trabalhava, eu estava lá como torcedor. Aí o Rui Montes chegou pra entrevistar meu pai e depois eu perguntei, Rui, papai está grande, sabia quem é aquele garoto da Desportiva camisa número 8? Aí eu falei, esse menino é o Giovani, Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Isso eu estou falando há tantos anos atrás, hein? Sabe por quê? Pelo toque de bola refinado, pela qualidade, né? Você vê um Giovani dando 40 jardas, cabeça erguida. Sim, cracaço de bola. Eu só vi Zenon, Gerson, Ayrton Lira, de cá, fazendo isso. E o Giovani... Com uma classe, né? Com uma classe, uma categoria danada. Então, quando eu vejo hoje essa valorização que tem sido feita na base, ah, mas Ferreira, poxa vida, com 13 anos o garoto vai embora. Mas é claro, porque não valoriza o garoto. Dá uma condição do garoto ficar aqui. É, porque o dinheiro está em outros lugares, Não está aqui. Do nutricionista, a condição alimentar, entendeu? O educacional, sabe? Dá estrutura para manter o garoto. E o garoto tem amor. Para o moleque se desenvolver como atleta. Porque não adianta você que vai disputar um campeonato brasileiro, sabe? Você vai disputar um campeonato... Não é da contra quem vem de fora para jogar aqui. Mas não adianta você trazer jogador que é reserva dolaria. Vai acrescentar o quê aqui no futebol capixaba para disputar um campeonato brasileiro? Jogador que é reserva do Madureira, sabe? Olha quem passou por aqui. Enéas, que jogou na portuguesa. O Austin, Assis, Adílio. Olha os caras que eu estou te falando. Já passaram por aqui. Eu ficaria aqui até amanhã de manhã. Você disputar... Eu sou da época do torcedor. O Corinthians veio jogar aqui com Zé Maria, tricampeão mundial de 70. Ah, do tricampeão mundial. Rivelino, Lindói, Aladim, Swing. O Rio Branco deu dois cocos em cima deles. E o Rio Branco ganhou também. Dois gols do Edson. O famoso Rio Branco e Vasco também, né? Rio Branco e Galo também o Rio Branco ganhou. Rio Branco e Vasco da gama. Eu estava narrando essa partida. Gol do Márcio Fernandes. 49 mil pagantes, cara. Era um barranco. O lado do poço das cabelhas de rádio. O lado do poço das cabelhas de rádio. Barranco. 49 mil pagantes. O Edson Bourguignon teve que liberar o portão que tinha mais de 10 mil pessoas lá fora ainda querendo entrar. Deixa entrar. O torcedor capixaba, ele é um apaixonado pelo futebol capixaba por qualquer modalidade esportiva. Se a gente pegar e falar assim, Neymar vai disputar o campeonato mundial de bolo e bolo. Pera aí, meu irmão. Neymar é cinco vezes campeão do mundo, amigo. Ela não precisou aprender e pegar onda no Havaí. Ela prendeu aqui e foi na Barra. O que é isso, cara? O Buru. O Buru foi campeão mundial, o melhor jogador de futebol de areia do mundo. O Buru tirou foto com Pelé, Cacá e Marta, meu amigo. E o Buru veio já. A gente gravou com ele também. Maravilhoso o Buru, cara. Figura sensacional, tá? Qualquer tipo de modalidade esportiva, nós somos carentes. O futebol, quer queira, quer não, é o carro-chefe. É o carro-chefe, Vocês têm dúvida alguma que se fosse o Rio Branco ou Desportiva, ou Vitória, ou Nova Venecia, ou Real Noroeste, ou Estrela, ou Colatina, quem fosse que estivesse na primeira divisão, jogando aqui no estádio Cléber Andrade, era pequeno esse estádio. Com certeza. Esse estádio era pequeno, rapaz. Esse cara tem capacidade para 21 mil pessoas, sabe? E seria pequeno. só um Rio Branco na primeira divisão, cara. Teria que pegar aquele lado, aquele lado lá, do lado esquerdo das cabine de rádio, que ali é um palco. Parece que só teve um show ali do Pomacáter. Teve um Gustavo Lino. Faz uma ferradura ali. Faz uma, se a gente chegar na primeira divisão, mete uma ferradura e ali cabem mais de 4 mil pessoas. Cabe isso mesmo. Vai, nós vamos passar para... Faz uma estrutura removida. Foi pensado nisso ali. O estádio ali, fez as arquibancadas do lado, mas ali atrás do gol foi pensado para poder montar uma estrutura. para depois botar ali. É removível. A arquibancada é removível. Eu sou um sonhador. Sim. Eu sou um sonhador. Porque se eu não tiver sonho, cara, aí fazer o quê? Eu acredito muito ainda, sabe? Eu falo lá em casa, eu falo com meus filhos, com meus amigos. Poxa vida, eu quero... Eu torço muito. Eu torço muito. Só que o espaço está muito pequeno para quem faz jornalismo esportivo. Está muito pequeno hoje. Muito pequeno. Você vê, não tem o Globo Esporte, não tem o Esporte Capixaba, sabe? É porque, infelizmente, nós estamos aí nessa série. Eu acho que eu e mais alguns somos últimos moicanos. Hoje você tem um ruim monte que é uma história viva, graças a Deus, que está aí. Sim. Entendeu? Que tem que ser respeitado pelo tudo que ele fez pela história do futebol, do Estado do Espírito Santo. E vocês viveram o futebol quando era um produto que funcionava, né? Nossa senhora. É por isso que você fala, eu sou um sonhador, mas porque você viveu quando deu certo. É isso. Anunciante de patrocínio. Eu não sou Milton Neves, não, mas eu vendia muito e vendo ainda. Vou comerchando. Vou falar um pouquinho de como é que você fazia para ganhar o... vender o espaço aí do seu jornal que você deu uma história muito boa aí. Claro. Mas você acha que... Por que... Eu faço essa pergunta para todo mundo, né? Relacionado ao futebol, esporte, que hoje o futebol capixaba está assim, nessa situação. É, nós chegamos numa condição... Maltrataram muito o nosso futebol. Maltrataram muito, judiaram muito o futebol capixaba. Alguns... Alguns dirigentes oportunistas, alguns dirigentes sem carteira assinada, alguns dirigentes sem identidade, sem identidade nenhuma, caindo de paraquedas, soltando de paraquedas, sem representatividade nenhuma dentro do contexto esportivo. Aí, meu compadre, se junta um, a dois, a três ali, e aí acaba acontecendo o seguinte, já assumo uma presidência de um clube, sem ser gestor, sem ter conhecimento de administração... Sem conhecer o clube também, a própria torcida... Não, não, sem conhecer o clube, sem saber até a cor do clube, sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, esse foi assim, sabe? Começou a esvaziar. Sim, esse foi o princípio, então, a nossa opinião. É, esse aí foi começou, quando começou a chegar gente que não tinha nada a ver com o futebol. Você até pode ser o seguinte, você pode até, por exemplo, eu tenho grana, eu quero mexer com o futebol. Peraí, beleza, agora coloca quem conhece. Você tem que ter um suporte técnico, né, irmão? Acabou. Se você não tiver um suporte técnico, porque conhece. E cobra. E cobra. Cobra os resultados. Olha, você vê, o interior está dominando o futebol capixaba, rapaz. Isso é muito sério, o interior está dominando. Quando eu digo muito sério, sem menosprezar, muito pelo contrário. Só que, por exemplo, o Vitória mantém um elenco o ano todo. A Desportiva mantém, o Rio Branco mantém, não é fácil. Tem clube no interior que é time de aluguel. Sim. Acaba o campeonato, vai todo mundo embora. Sim. Eu ouvi agora, recentemente, um amigo meu, falou, pô, não se tem uma festa no final de ano de campeonato capixaba, uma confraternização. Porque o jogador é tudo de... Uma premiação, né? É, mas 90% tudo de fora, velho. Sim. Acabou o campeonato, se o cara ficou em segundo lugar, tem a ser o lugar, aí que eles vão embora mesmo. Exatamente. Entendeu? Então essa é... A gente viveu aí um hiato, vamos falar assim, um período até grande, em que o futebol capixaba, ele fazia, entre aspas, um revezamento com o futebol amador. Sim. Os mesmos jogadores, eles passeavam entre o profissional e o amador pra completar o ano e o cara ia poder ter o dinheiro dele. O Ian, você, o Ricardo, o Lucas que tá ali, meu filho, vamos falar do Richarles rapidamente. Claro. Quer ver o negócio? Perfeito. Você, porque vocês estão envolvidos no esporte, mas se você perguntasse há dois anos atrás que era o Richarles, ninguém sabe. Você vê sub-15, seleção. Seleção brasileira, sub-15, sub-16, sub-17, 18. Aí você pensa, quem é aquele garoto ali? Ah, ali o Joãozinho. Ah, não, o Joãozinho é do Espírito Santo. Ele é de Venda Nova do Imigrante, ele é de Coporanga, ele é de São Mateus, de Domingos Marais. Mas passou por aqui, não passou, mas tá jogando aonde? No Vitória da Bahia. Sim. Tá jogando aonde? No Atlético Mineiro. É, é o caso do Savinho, que é o 10 do sub-20 hoje. Entendeu? Que ele era do Atlético, tá no PSV e é Capixaba. Entendeu? Ele é de São Mateus ali. É. A família dele é de São Mateus. Não é fácil. E não tem, não tem experiência nenhuma aqui dentro. É Atlético Mineiro desde criança e agora foi embora, com 18 anos. Eu queria até que vocês refrescassem aqui a minha memória, o meu filho também que tá ali. Eu me recordo que o último jogador que verdadeiramente saiu do Espírito Santo pra seleção brasileira jogando aqui foi o Giovanni. Giovanni, né? A gente tem mais de 20 anos, cara. Porém, o Savio não. O Savio passou por aqui, passou por aqui pequeno, exatamente. muito rapidamente. O Carlos Germano. Maxwell? Não. O Maxwell desde criança era cruzeiro, depois saiu. O Carlos Germano também não. Marquinhos Capixaba, sim. Não me recordo do França, do Moisés. Vai me alimentando, Moisés, dessa nova geração aí. Moisés é do Botafogo? É. Passando, passando por aqui nas categorias de base e jogando no profissional. Aqui. Também não consigo lembrar de um jogador de seleção brasileira. Eu não consigo lembrar. E você que presenciou esse tempo bom aí do futebol dos grandes jogadores Capixaba não tá lembrando, mas a gente... Tá entendendo? É, não. Os jogadores brasileiros que pegaram Copa do... Capixabas em Copa do Mundo são pouquíssimos que chegaram até a jogar. Se eu não me engano, a gente teve Carlos Germano que não jogou. Teve Maxwell que não jogou. Só participou. Mas os caras não entravam, pô. Os caras não entraram, sacou? O Richard foi o primeiro depois de muitos anos que a gente tem jogando. Na Copa de 70, o Fontana jogou. Fontana, exatamente. Fontana jogou contra a Romênia. Sim. Fontana jogou contra a Romênia. Vamos lá. Carlos Germano não chegou a jogar. Não jogou. Ele tava lá, mas não jogou. Ele jogaria. Ele ficou até decepcionado. Se eu não me engano, era o terceiro jogo da fase de grupos na Copa de 98. Ele não jogou. O Tafarel, que vinha de um tempo até em baixa no futebol, foi titular a Copa inteira. Não era nem por ele ter ido para a Copa, porque ele tinha aposentado da seleção, voltou para a seleção só para jogar a Copa e o Carlos Germano não jogou nada. Nenhum jogo. E ele tava numa alta sinistra, né, irmão? O Carlos Germano, 98 com o Vasco ali, era um dos melhores goleiros do Brasil. Sem dúvida. Se não o melhor. Sem dúvida. E não jogou um minuto de Copa. A expectativa dele era jogar no terceiro jogo. Poderia ter jogado no último jogo dá pra você botar, pô. No último jogo já classificado, sacou? Igual fizeram no terceiro jogo. Botaram até o goleiro em reserva pra substituir o outro. Ou seja, os três goleiros jogaram nessa última Copa. E é raro, né? Ô Ferreira, você tava falando aí de vender merchan. O Ian fala que lá na TV Capixaba você tinha uns 10 lá. Na minha época do esporte de Capixaba era 30 minutos de programa, 13 de merchan. 13 de merchan. Os caras me chamavam de Milton Neves Capixaba. Mas sabe o que acontece também? De ali no bolso tem boleto pra pagar, né Ferreira? O Ian, Ricardo, chega uma época também que você não vai ficar tocando surdo pra doido dançar. Ele gosta de ser boa. Não vou ficar tocando surdo pra doido dançar. E aí eu posso até falar pra vocês o seguinte, porque eu tenho muita gratidão. Eu sempre falo que quem não tem gratidão não tem caráter. Eu tenho muita gratidão à TV Capixaba. Muita gratidão. a todos os funcionários, do mais simples até o doutor Walter. Eu fui um privilegiado naquela emissora. Eu fui um privilegiado. Ali, na verdade, eu passava mais tempo lá do que na própria minha casa. A TV Capixaba me deu a condição de criar meus filhos, me deu uma visibilidade fantástica. Poxa vida, cara. Eu transmiti o Carnaval Capixaba três anos em rede nacional lá do Tel José. Um desses anos eu vi. Em rede nacional, cara. Esse ano eu trabalhei, inclusive, na produção. Mostrando a nossa arte, mostrando a nossa cultura, mostrando as nossas belezas do nosso litoral, das nossas montanhas, a arte do nosso samba, sabe? A educação do povo Capixaba na avenida. Eu não me recordo, cara, estou te falando com a maior pureza da minha alma, não me recordo de uma confusão nos 18 anos que eu transmiti o Carnaval no Sambão do Povo. Eu nunca vi uma confusão, eu nunca vi uma briga, eu nunca vi, graças a Deus, o sambista tem essa coisa de saber respeitar o seu adversário, que não é rival, não é adversário, sabe? É sambista igual a você, sabe? É um trabalho de comunidade, é trabalho de comunidade, uma respeitabilidade a toda prova. E no final, apesar de ser uma competição, ali é uma questão, é uma competição de exibição, né? Sim. Todo mundo tem que ter o seu tempo para exibir aquilo que passou o ano inteiro trabalhando. É o mesmo tempo. O Carnaval nosso, eu sempre falo que é um teatro, é um teatro ao ar livre. Sabe? Porque uma coisa é você fazer Carnaval com 5 milhões no Rio de Janeiro, e São Paulo com 10. Agora, aqui se faz com 800 mil ou com mil como se fosse 5 milhões. A criatividade, o improviso, a inteligência, a criatividade dos nossos carnavalescos, do nosso sambista. Você pega hoje as nossas baterias, hoje não deve nada a nenhuma bateria do Rio de Janeiro. Tem intérprete nosso aqui que está saindo para disputar no Rio de Janeiro em São Paulo. Os caras da Mundo fazem no Rio também. De lá para cá, o pessoal chama de lá para cá, agora está indo daqui para lá. Eu sei que vocês vão chegar ainda na hora do Botequim do Ferreira, mas eu tenho algumas coisas para falar, porque a gente sabe, cara, que nós construímos tudo lá atrás, tá? Todo mundo pensa que era ao vivo quando eu fui transmitir para ele ver na Avenida Geronimo Monteiro com as arquibancadas metálicas que trabalhava eu com o microfone, Nirlan com ele e com o outro numa cabine que a gente não podia nem se movimentar e eu passava o microfone para Nilson Ferreira lá e todo mundo achava que era o vivo e não era o vivo. Pegava o motoboy, pegava a fita, a cassete e levava lá para outra escola chegar. Isso que até me arrepio mesmo, cara, sacanagem não, velho. Na raça, né, Ferreira? Sabe, no peito e na raça. No peito e na raça. Depois, na hora que vocês queiram, chegamos para o botequim do Ferreira. Nós vamos chegar no botequim, mas Dudu, eu estava falando do... Do Nexá. Do Nexá. Mas aí, mas é como eu estou te falando. Então, eu tive, sabe, eu tive assim, não é porque, ah, é caridade, é bondade, tem que ser bonzinho, não. Porque, poxa, eu tive uma história muito legal. Se você chegar até, não digo hoje, mas se você pegar mais ou menos há uns seis anos atrás, que eu não faço mais o esporte caprichado, se você perguntasse bem assim, qual é a referência da TV Caprichado, o esporte caprichado do Ferreira Neto? Sim. Eu estou falando isso com humildade. Eu estou falando isso com maior simplicidade. É a mesma coisa se falasse bem assim, quer ver? No rádio AM, aqui no Espírito Santo, quem é que você ganhou? Jair Maia. E era assim. Na TV Caprichado, eu tinha essa coisa assim, sabe, eu era um retrato à cara da TV Caprichado, do esporte caprichado, que tinha uma audiência boa, enquanto o nosso futebol estava indo bem. O botequim do Ferreira foi um cartão postal, o carnaval que nós transmitíamos era um cartão postal, sabe, uma visibilidade que a TV pegou, fantástica. E o respeito do público com a gente e o nosso respeito para com os nossos telespectadores e com o público também, tanto do ponto de vista esportivo como carnavalesco. Ou seja, essa audiência e reconhecimento trouxeram várias oportunidades de você vender o seu. Claro, porque quem quer comprar produto ruim? Exato. Ninguém, meu amigo. Você vê o programa nosso, o esporte caprichado, tendo uma condição de uma audiência legal, vendendo alegria, vendendo saúde. E com um público muito fiel, que não te abandonava. Sem vender desgraça, sabe, sem vender nada disso, vendendo saúde, vendendo alegria, vendendo alegria, dando visibilidade às coisas boas do Espírito Santo. Então o Luciano te falou, a pessoa, peraí não, vou embarcar com esse rapaz, eu vou nessa. Então eu tinha janelas, eu tinha janelas, tinha um salário razoável que vocês sabem que não é fácil no nosso meio, a gente tem que bater esse canteio e sair pra cabecear, tem que bater esse canteio, mas assim, eu fui assim, por um mérito meu, por mérito, eu nunca entrei na sala de diretor pra entregar vinho pra nenhum deles. Eu nunca fui nesse negócio de puxar saco, nunca fui na minha vida, quem me conhece sabe disso muito bem. Todos os diretores me respeitavam como eu respeitava todos eles. Quando o diretor chegava e mandava me chamar, eu ia lá pra conversar, ou como amigo, até profissionalmente, entendeu? Mas assim, todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem uma história, e aqui no Espírito Santo tem que ser assim. Você sabe por quê? Luiz Mendes, Luiz Mendes estava com 92 anos de idade da Rádio Globo, olha o que a Rádio Globo fez por ele, como está fazendo agora pro Osto Rodrigues. Com a pandemia, eles montaram um estúdio igual esse aqui na casa dele. O Zé Carlos Araújo estava no Maracanã transmitindo, e ele dentro de casa comentando o jogo. Olha que dignidade, olha que respeito, olha o reconhecimento, reconhecer a história que o cara construiu. Entendeu? Agora chegam uns e outros aí, nem, já acha que é Silvio Santos, cara? Pô, já acha que é Pelé? Peraí, vamos divagar com a louça porque o Santos é de barro. Jogou aonde, jogador? Espogelo com quem? Bateu o escanteio puxando o fio de rádio pra bater o escanteio? Ah, para! Tá louco? Respeita a minha história, né? Respeita a minha história, parceiro. E como é que foi um dos seus primeiros mexãs, pra fechar, um dos primeiros mexãs Ah, essa foi a maior. do campeonato lá de Cariacica, como é que foi? Campeonato lá de Cariacica e tinha um supermercado. Essa acho que você não sabe não, né, Leno? Meu filho, essa foi a maior, essa é inédita. O que que aconteceu? Tô falando no início da minha carreira, pai e tal. E eu, querido, você lembra o nome da empresa? Era um supermercado, cara. De boa, vai. Leva a história, leva a história. Aí, eu cheguei pro dono do supermercado, ele tinha um time. O que que ele fazia? Ele pegava jogadores da Vaz, os melhores de Cariacica e botava no time dele. E aí, um belo dia, começando com um jornalzinho simples, jornalzinho esporte capuchaba, eu fazendo rádio, fazendo também televisão. Aí, peguei junto, hoje mora no céu, Guilherme Benítez. Eu e Guilherme Benítez. Aí, comecei a vender meus... Falei em Cariacica, fala com esse cara, pô, o time desse cara aí é bom e tal. Aí, cheguei lá, ele me deu uma canseira de quase cinco horas pra me atender. Fiquei na sala da recepção, cara, nada de me atender. Aí, quando me atendeu, aí veio de lá, nem entrei na sala dele. Falou, Ferreira, você vai me perdoar, sabe o que que é? Porque eu faço televisão, eu faço um pouco de rádio, já ia na rádio fulano de tal, pá, pá, pá. Você tá com esses jornalzinhos seus aí? Não sei, desse jeito. Com essa perna toda? É, com essa perna. Cheio de perna. Aí, eu falei, me aceitou, legal, beleza, bacana. Primeira rodada do time dele. Zero, o adversário. Eu cheguei no meu jornalzinho e botei inverso o placar. Aí, inverti o placar. Só de sacanagem. Só de sacanagem, inverti o placar. Aí, rapaz, um burburinho, nego ligando pra ele. Rapaz, tá uma boa, cadê seu time? Contratou. E pagava os caras. Pô, pagou fulano, me tomou de cinco. Tomou de cinco. Que isso, nada, né? Aí, eu lá no rádio, pum, também. Eu lá na televisão, tam, também. Falei, também. Aí, rapaz, segunda rodada. O time dele, rapaz, meteu um chocolate. Oito. Aí, fui lá, inverti o placar. Travindo o jornal, inverti o placar. Aí, tal. Aí, rapaz, tal com o meu telefone. A secretária dele. Ó, fulano de tal quer falar com você pessoalmente por dia. Eu falei que na hora que ele quiser. Falei, manda o carro me pegar. Porque eu vou gastar minha gasolina pra ele em Cariacica também, não. Aí, mandou me pegar e tal. Não, rapaz, você tá ficando louco. Você deu duas notícias aí falsas. Não, falsas não. Seu time perdeu os dois jogos. Mas quem tá ficando louco? Rapaz, quem te contou, o que ele falou pra você que eu vou invertir? Não, tal do... Ah, meu jornalzinho não é lido por ninguém. Não, rapaz. Ninguém lê esse jornal, não. Ninguém tá sabendo disso, né? Esse jornal é pé de chinês. Você não falou que era um jornalzinho? E agora? Não! Eu pago. Eu sou muito fiel também. Eu sou muito fiel. Só, cara, que Deus é muito grande. Eu já tava fechando um contrato com o supermercado Ramos. Sim. E eu falei pro cara, eu falei, amigo, eu fechei um contrato ontem com o supermercado Ramos do Silvio. em Cobilândia. Não, mas eu pago o dobro. Ah, não me chamo de... Aí, porque aí... Aí, ó, próximo jogo vou inverter. Vou inverter de novo. O cara ficou... Hoje é meu amigão. Mas essa é uma história boa que vocês... Pô, é o primeiro contato de vocês, né? Foi o primeiro contato e o primeiro contrato mesmo que eu fiz, sabe? E hoje, meu amigo e tal. Então, porque sabe o que acontece? Você... Quando você... Você acreditar hoje no Ferreira é muito legal, muito fácil. Mas eu tenho amigos que acreditaram no meu trabalho lá atrás, cara. Eu fico aqui até amanhã agradecendo, tendo gratidão. O caso do Guilherme Benítez que você falou é o que estava na prefeitura agora há pouco, há pouco tempo atrás antes de falecer, não é? Prefeitura de Vila Velha. Guilherme, um amor de pessoa. Fez aquele campeonato da prefeitura, pô, que a gente participou com o Real Brizamar lá, que era o campeonato à noite, que agora é o que está, inclusive, com o Arnaldinho, é outro campeonato da prefeitura. Era o do... Era o do Guilherme Benítez. Isso aqui foi árbitro do vôlei. Futebol, tudo futebol. Ele era presidente da federação. Ele chegou, não, ele coordenava, ele era coordenador da federação de futebol. Isso aí, isso mesmo. Entendeu? Ele tinha toda a estrutura, bola, tudo, né? Ele tinha toda a estrutura. É isso mesmo, de arbitragem. De arbitragem. O campeonato que a gente estava aí, ele era um dos organizadores. E uma figura humana. Gente finíssima, cara. Gente finíssima. E você sabe como é que é Varza, né? Aquele grupo com um time da cidade inteira, geral, xingando, botando terror no cara e ele respondia o áudio um por um, mano. Sereno. O campeonato era bom, não foi bom? O campeonato foi bom demais. O campeonato foi bom demais. Guilherme era um cara tão educado que ia dar uma bom dia pro poste, cara. Bom dia, poste. Pode responder. Ele era boa praça demais mesmo. Você tá louco. Falar do botiquim? Com certeza. Solta pra gente aí. Final de semana agora, botiquim do Ferreira na Praia da Costa. Anexo ao libanês, é isso? Isso mesmo. Anexo ao libanês. Ao lado do libanês, no Sky. Inclusive, o pessoal do Dom Luan tava pedindo, fala assim, ó, fala com o Ferreira que eu quero ingressinho lá. Tá esgotado já, Ferreira? Praticamente. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Uma loucura, viu? Quantas mesas? Acho que 20 mesas pra dar o espaço, né, filho? 20 mesas, eu acho que já vendemos praticamente todas. O botiquim do Ferreira foi uma sacada muito legal porque eu tinha um sonho de fazer um programa de auditório no Espírito Santo. Sempre sonhei. E tô com esse sonho ainda pra realizar. Sonho segue vivo. Eu acho que nós tínhamos que ter um programa aqui no Espírito Santo, um programa legal com toda a estrutura de áudio, de visibilidade, tecnicamente, de fazer um programa de duas, três horas pra dar oportunidade aos músicos, aos talentos do Espírito Santo. E nós temos condições de fazer isso. Olha quantos talentos... E talentos não faltam, né? Nossa Senhora. Alemão do Forró que tava lá há dez anos atrás ninguém sabia que era esse rapaz. Entendeu? E tem muita gente aí boa nesse estado em todo o segmento musical. E eu me recordo que quando eu pensei em fazer esse botiquim do Ferreira, eu teve duas pessoas que apostaram firme nisso. Luiz Antônio Albuquerque, um louco. Um louco, um louco, um louco, um louco, um louco. Didmo Effigen, que acreditou também. Porque quando eu cheguei, quando eu cheguei pro... Primeiro foi com o Luiz que eu sabia que o Luiz topava tudo. Falei, Luiz, eu tô com uma ideia aí. Que ano isso aí? Isso, 94. Em 1994. Aí eu cheguei pro Luiz Antônio na sala dele, o Luiz todo eletrizante, né? Falei, Luiz, tô com uma ideia. Falei, já vem o maluco. Todo mundo fala que eu sou maluco, o maluco é você. Você sabe o que acontece, Ian e Ricardo? A pior coisa que existe é que quando você leva uma ideia pra uma pessoa e a pessoa não aceita. Sabe por que ela não aceita? Porque ela é incapaz de fazer. Ela não tem cancha pra fazer. Sim. Ela não tem, sabe, dom pra fazer. Então ela fala ah, não dá e tal. Não dá certo. Não vai dar certo. Esse projeto aqui, inclusive, eu e o Queijo a gente sempre teve desde a faculdade junto. Entendeu? A gente tem vários projetos juntos e alguns a gente vai lançando. Esse aqui é um deles. E manda ver, cara. Tem uma música do Renato Russo, do Flávio Venturini, que nunca deixa o que lhe digo que não vale a pena acreditar nos sonhos que você tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, que você nunca vai ser alguém. Quem acredita sempre alcança, cara. Quem acredita sempre alcança. E aí quando eu levei pro Luiz, ele falou, mas o que é o botequim do Ferreira? Olha, vamos pegar um grupo de pagode, vamos botar no estúdio que o horário de meio dia eu já sabia tudo. Sim, já tava com ele pronto na cabeça. De meio dia até uma hora. Nós temos um horário vago. Tá passando desenho. Ele falou, mas é mesmo. Mas como é que seria? Eu falei, é um botequim. Vamos fazer de... Eu vou pegar umas mesas aqui do bar do lado do Osmar. Eu pego umas quatro, cinco mesas. Vamos botar todas as mesas bonitinhas. Botar um refrigerante ou vamos botar uma biritinha. cervejinha, pai e tal. Porque tinha um programa chamado Almoço para as Estrelas. Isso. E com Pepita Rodrigues. Puta, isso eu tô falando de 1970. E tinha cervejinha. Então eu falei, vamos resgatar isso. Fazer isso de novo. Vamos fazer isso. Vamos embora. Que é o que deu certo, né? Aí ele falou assim, então vai lá e fala com o Didio. Aí eu, eu, Didio, tô com uma ideia. Vem Ferreirinha. Vai, Ferreirinha. O que você quer? Falei, ó, tô com uma ideia assim. O Luiz já comprou. Só falta você. Mas o que é? Sábado que vem. Isso era uma terça-feira. Vamos fazer o botequim do Ferreira que o carnaval tá chegando. Então o carnaval não era nosso ainda. O carnaval não tava nem com muita credibilidade. Quem era o prefeito de Vitória era Luiz Paulo Veloso. E eu não tinha confessado nada com o Luiz Paulo. Eu já tava com esse botequim do Ferreira na minha cabeça. Sim. Aí, rapaz, ele vira pra mim e fala bem assim, o Didio. Então você topa fazer? Vamos fazer. Você tem um grupo de pagode? Precisa pagar? Não, não precisa pagar. Eu vou reunir o explosão do pagode e eu vou resolver essa parada. Aí peguei Josué, peguei Davi, os meninos dos meus amigos, o Peterson, peguei Darcy, os meninos da Ferreira, com você nós tamo dentro. Porque eu já fazia um programa no rádio que tinha samba, pagode e cerveja. E eu levava eles pra tocar sempre no meu programa na rádio. Ou seja, já era só patota ali. Você precisava de alguém pra fazer um samba eram os caras. Já tinha os caras. Aí facilitou. Só que na quarta-feira eu fui à Prefeitura de Vitória pra falar com o Luiz Paulo. Falei, Luiz Paulo, poxa, a gente precisa de um patrocínio, assim, assim, assim. Ajuda nessa. Mas o que você tá pensando? Tô passando pra fazer um budiquinho do Ferreira. Mas eu queria levar uma ideia pra você. Ele falou, qual é a ideia? Por que você não resgata o Carnaval Capixaba? Ele falou, mas não, tá parado. O sambão do povo tá entregue lá as baratas. Falei, rapaz, resgata, você é carnavalesco. Você gosta da cultura, você gosta do samba. Sua cara. Ah, mas nós vamos ter muita dificuldade, não sei o quê. E aí a Cláudia Cabral era secretária de Cultura e de Turismo da Prefeitura de Vitória. Falei, vou chamar a Cláudia aqui. Apertou o botão, a Cláudia veio. Falei, mas só tem que ter uma jogada. Ela falou, qual é a jogada? Vem você inventar. Tem uma jogada. Você quer resgatar o Carnaval e ter sucesso? Aí ele falou, por que que é? Resgata o Carnaval Capixaba uma semana antes. Você tá louco do Carnaval oficial uma semana antes? Você tá louco? Vou tomar porrada da imprensa. Então, meu cumpadre, você vai mudar a história do Carnaval no Espírito Santo. Aí a Cláudia, pelo amor de Deus. Você fechou a cara, né? Você vai tomar porrada da imprensa, rapaz. Você vai resgatar a história. Você vai pegar todas as classes sociais. Você vai pegar todas as classes sociais. Principalmente o pessoal de classe A, que geralmente no Carnaval vai embora pra Rio de Janeiro, pra Bahia, pra Guaraparina, quer saber. Resgate esse Carnaval. Ele topou. e eu tive essa ideia. Ele tá vivo aí, ó. Pra comprovar. Tá vivo aí. Pra provar isso. Carnaval brasileiro começa aqui. Isso aqui. Tá vivo aí pra ver. E aí, quando eu falei pra ele, eu não tinha falado sobre o Botequim do Ferreira. Aí eu falei, pô, mas aí eu falei, mas eu tenho... Não dá ponto de ser não também, né? Mas eu tenho também um outro projeto. Esse é mais barato. Esse é mais barato. Eu tenho o Botequim do Ferreira pra fazer o aquecimento do Carnaval. Pra fazer aquele aquece. Rapaz, aí ele falou, então... Nunca vi Micarito sem aquece, né, velho? Vamos fazer, vamos embora. Aí vamos fazer o primeiro Botequim do Ferreira. Ele ia passar lá, o Luiz Paulo comprou pra mim, ia lá pra passar pra dez minutos. Quando ele chegou lá e viu o clima, nós tínhamos... Tava quebrando. Não, mas aí meus filhos, tudo pequeno, cara. Rapaz, eu, minha mulher e meus filhos ornamentamos aquele estúdio até quatro e meia da manhã. Maravilha. Até quatro e... Nós, cara. E a Nilson Ferreira. A Nilson tá aí, ó, pra comprovar. Pegamos no bar do Osmar, pegamos, botamos as mesas lá, botamos cervejinha, pá. Chegamos em casa seis horas da manhã, meio-dia, pra começar o programa, todo mundo, tudo em cima. Meu irmão, o programa começou meia hora. Meio-dia, hein? Meio-dia e meia chega Luiz Paulo. Gente, que coisa maravilhosa, que loucura. O programa era pra ir até uma hora da tarde, foi até as duas e meia. E só alegria, só alegria. E aí, meu compadre, no segundo ano, não, no primeiro ano foi lá, depois no segundo ano, amigo, já não deu mais, fomos pro Pausado da Praia. Pausado da Praia. Atual privilégio. Hoje é total? Privilégio. Privilégio. Então, vamos pra lá. Meu amigo, tomou um vulto e fechamos o Botequim do Ferreira seis anos atrás com quase cinco mil pessoas dentro do Álvaro Cabral. Começamos com vinte pessoas e aí, quase cinco mil pessoas e de graça, sem confusão, sem briga, em rede nacional. Outro detalhe, transmitindo na sexta e no sábado. Sexta e sábado. Entendeu? E pegando lá o osso. Eu ouço isso mesmo. Entendeu? Mas com muita dignidade, valorizando o sambista capixaba, valorizando e dando moral, respeitando o Carnaval do Espírito Santo. E resgatando também, né? Claro. E resgatando o Carnaval. E lembrando que neste final de semana, Botequim do Ferreira. Neste final de semana tem o seu Botequim lá. Eles estão todos convidados. Estou dentro. Eu e o Queijola vamos colar. Vamos colar. Vamos colar. Qual a atração que vai ter lá? Olha, nós estamos começando com o Samba Sim. Temos uma machinha de Carnaval para fazer um clima só para relembrar o Carnaval de Salão. A galera da Velha Guarda, né? A galera da Velha Guarda. Depois nós temos o Mug, Mestre Sala, Porta Bandeira, com toda a estrutura. Maneiro. Passistas e tal. Depois vem a campeã do ano passado, que é Império. Novo Império. Vem o Novo Império também. Novo Império que é lá do Alagoano, que a gente estava falando. Lá de Caratuíra. Pode crer. De Caratuíra, Davao, hoje, volta do Rabaioli, volta do Rabaioli, né? E depois nós vamos fechar com o Lec Samba. Lec Samba. Vai começar por volta de uma e meia, duas horas, Leandro? Duas horas. O Lec Samba está grandão, você está ligado, né? Os caras são bravos. Duas horas e vamos até oito horas da noite. Vai ser uma... Maravilha. Vai ser... E o que o maior barato disso tudo, Ian e Ricardo, sabe o que que é? É que no Botequim do Ferreira, cara, quer ver uma coisa que me deixa muito feliz? Estou falando para vocês, assim, até mexendo com o meu coração. É quando eu vejo, cara, uma mãe levando um recém-nascido, cara, de oito meses no colo do Botequim do Ferreira. Ali eu já falo, ó. Já valeu. Deu tudo certo. Já deu tudo certo. Você conseguiu criar uma identidade ali. Uma identidade. E a galera que vai te acompanhando. É, sabe que não vai ter confusão. Família, família. Tem uma história, tem uma onda muito legal. Rapidamente. Manda. Eu estou fazendo o Botequim do Ferreira. Isso enche a gente de orgulho, né? E está tocando o meu celular e a Milena, minha filha, falou, papai, é o Gustavo do pagode. Ele está ligando toda hora, papai. Toda hora ele está ligando. Eu falei, peraí, deixa eu pedir um intervalo comercial, mas aí eu lembrei que ele estava trazendo ali esse brandão, sabe? Era movimento negro. Ele estava trazendo ali esse brandão na sexta, sábado e domingo. E era o Botequim no sábado. Eu falei, pô, será que esse cara está querendo trazer ali esse brandão aqui? Aí eu, no intervalo, ele... Rapaz, ali esse brandão não acredita que esse programa tem duas horas e meia de ao vivo. Ela não está acreditando. Ela está no hotel de pagode. Ela quer ir agora. Ela quer ir agora. Então, traz, pô. Traz ela agora. Aí, pá, aí, pá. E eu tinha casa cheia. Aí ia entrar a piedade. Sim. Aí ia entrar a piedade. Acho que a última escola que era para participar do Botequim do Ferreira. Aí, daqui a pouco, chega esse brandão de chinelo bambolê, bermudão, um coque no cabelo, uma camiseta. Aí chega. Aí eu falei, ó, gente, estou recepcionando aqui. Esse brandão... Aí todo mundo assim, ninguém. Ninguém acreditava, ó, arrepio, né? Nesse brandão que devo prazer aqui você no Botequim. Aí ela falou mesmo assim, menino, me chamou de menino, Ferreira Neto, né? Menino, eu não acreditei. Liguei para o Gustavo, falei, Gustavo, eu não acredito. Com duas horas e meia, ao vivo, falando de samba, vocês têm que aplaudir esse garoto aqui de pé. Quem dera se no Brasil tivesse um Ferreira Neto para fazer o que ele está fazendo aqui. Rapaz, aí eu sou chorão. Eu choro na inauguração de padaria e de quitanda. Rapaz, aí o cara, eu falei, meu Deus do céu, ali se brandou. Eu pedi para ela cantar uma música, ela cantou cinco. Maravilha. Cantou cinco. Então, essas coisas assim, sabe, que são muito bacanas. E aí, que eu lembro... Você sabe que você venceu naquilo que você sonhou, né? Aquilo que você sonhou deu certo, né? E aí, nesse mesmo dia, cara, você sabe que lá no Botequim do Ferreira, pô, vai todo mundo legalzinho, né? Põe um sapatinho branco e pá e tal. Aí, tinha um rapaz, estava muito doidão no evento, muito loucão mesmo, e ele sem camisa, cara. E ele sem camisa, mas ele estava na moral. Estava tranquilo. Tranquilo. Eu falei, pô, mas só ele sem camisa. Mas ele estava muito doido mesmo. Falei, não tem problema. Aí, cheguei para a Milena, minha caçula, que eu chamo ela de Ferrerete. Chacrinha, não tinha chacrete? Eu chamo ela de Ferrerete. Falei, filha, eu tinha uma camisa grandona lá. Aí, eu falei, me dá essa camisa aqui. Na hora do intervalo, eu vou fazer um negócio. Aí, o que eu fiz? Deu o intervalo, aí eu peguei, sozinho, cara. Não tem negócio de segurar nada. Fui lá, cheguei, bati no ombro dele. Aí, meu brother, eu estou trazendo essa camisa aqui no botequim do Ferrerete. Pô, Ferrerete. Pô, ele vestiu com o sorriso e acabou, meu irmão. E ele deve usar essa camisa até hoje, você sabe, né? Irmão Gaiato, aí, meu irmão. Pô, bota a camisa aí. Falei, bota o merda. Balando é malando e malé é mané, parceiro. Você sabe que ele deve usar essa camisa até hoje, né? Vai para a feira com ela, bate pelada com ela. Vai para o boteco com ela. Está doidão no boteco com ela. Não tem dúvida. Botou no quadro. Botou no quadro. Inclusive, vamos colocar aí, semana que vem, aqui no quadro, a camisa da Desportivo e do Rio Branco. Olha, que legal. Quem é o maior? Olha, todo mundo, eu sou rio branco. Primeiro que eu não fico, eu não sou caco de vidro. Você não fica em cima do muro? Eu não sou caco de vidro, pô. Eu não sou caco de vidro. Eu tenho uma história dentro do Rio Branco por causa do meu pai, né? Sim. O meu pai foi o primeiro... Inclusive, você não fala nada do seu pai até agora, algo específico dele. Fala do seu pai, era jogador, craque, né? O meu pai foi o primeiro capixaba a vestir a camisa da seleção brasileira. Maravilha. O meu pai saiu daqui com 17 anos para substituir no Botafogo o Heleno de Freitas. Honra! O meu pai foi artilheiro... Que resposta, hein? O meu pai foi artilheiro do Botafogo em 47, 48 e 49. Depois, papai teve uma pequena passagem pelo Flamengo e depois foi para o São Paulo, onde foi artilheiro paulista, onde a gente chegou à seleção brasileira. Quando eu nasci, em 1956, papai jogava no São Paulo, papai jogou no Corinthians, depois papai foi para o Boca Júnior e papai era um rio branco. Boca Júnior? Boca Júnior. Maravilha. E papai gozado. Papai saiu daqui para substituir Heleno de Freitas e depois ele saiu também do Brasil para substituir Heleno de Freitas no Boca Júnior. Cara... Olha como é que é a vida, né? Casca grossa, hein? E então eu tenho essa história dentro do Rio Branco, mas acima de tudo, sou um cara independente, né? Tenho um respeito muito profundo, porque quando joga desportiva, Vitória, Estrela, Colatina, Real Noroeste, Veneciano, Nova Venecia, contra qualquer outro time fora do estado, eu vi sua camisa verdadeiramente do Espírito Santo. Do time capixaba. Quem me conhece sabe dessa história. E o que você está achando? Daqui a pouco a gente vai caminhar para as perguntas e finalizar. O que você está achando desses times aí vindo jogar? Os times carioca, Flamengo, Fluminense veio final de semana e Vasco vai vindo. Eu vou fazer uma interrupção nessa tua pergunta. Saiu o Bordeirô do jogo do Fluminense e Madureira, se não me engano? De 60 mil lá? Caraca, cada time só pegou trintinha, velho. Trinta mil cada time. O bagulho rendeu um milhão de receita. Os times ficaram com trinta mil cada um. A dona do evento com sessenta e morreu aí o dinheiro, filho. Bizarro, hein? Por exemplo, nós lá na Rádio Espírito Santo não estamos transmitindo nada. Nós não ganhamos nenhum ingresso para sortear. Eu não sei se... Acho que é empresário de fora. Sim. Né? Empresário de fora. Acho que são empresários de fora. Eu acho o seguinte, sabe? O cara fala, mas eu dou 400 pau para assistir o Flamengo. Beleza. Agora está a trinta, quarenta para também acompanhar o futebol capixaba. Não reclama. Valoriza, dá moral. Prestigia. Entendeu? Porque não é fácil, cara. Não é fácil. O estádio Cléber Andrade, daqui a pouquinho, o gramado não aguenta, hein? É. Daqui a pouquinho o gramado não aguenta, é caro. Daqui a pouco não aguenta. São jogos do futebol carioca, jogos do futebol capixaba, o mando de campo do Rio Branco é lá dentro, mando de campo do Porto Vitória lá dentro, do Vila Velência lá dentro. Entendeu? São praticamente quatro jogos na semana. Chega uma hora que não dá. Eu estive lá no final do ano passado agora para um evento que eu participei lá e a gente estava conversando com o dono do espaço, o cara que administra o campo ali, né? E aí ele estava falando isso, porque o nosso jogo foi interrompido por causa da chuva. No finalzinho do primeiro tempo, quarenta e três minutos, ele interrompeu. Ó, gente, muita água, não dá mais. Aí ele estava explicando essa parte para a gente. Quando vai virar o ano, primeiro minuto do ano, vários times já dão entrada, porque eles não permitem botar mais de três times ali com o mando de campo. Porque eles botam as datas certinhas de quando vai poder ter jogo no Cléber Andrade no ano. Mas aí vem os eventos de fora e começam a... Os caras vêm com dinheiro, né? Exatamente. Agora, Ricardo e Ian, olha, é na minha modéstia opinião que eu conheço os estádios de futebol brasileiro aí de ponta a ponta. A arquitetura nossa é de primeiro mundo. A arquitetura é linda, cara. É um cartão postal no nosso estádio. E o nosso gramado é uma mesa de bilhar. É mesa de bilhar. Não tem Maracanã, não tem Mineirão, não tem Pacaembu, não tem Murumbi, não tem Vila Belmiro, não tem Fonte Nova, quem não joga ali não joga em lugar nenhum do Brasil. Os pé duros que jogam na Vaza quando vai jogar ali não sabem o que está fazendo não, Ferreira. Não sabem pegar um gramado bom não. Inclusive, no final de semana eu acho que vou pegar lá um Rio Branco e Vila Verência vai ter sábado. Estou querendo ir, Mané. O Pernet que joga na Boa Vista lá está falando, porra, vamos lá assistir e tal. Acho que eu vou pegar um Rio Branco. Tem tempo que eu não vejo um futebolzinho. Eu ia bastante, eu ia bastante mesmo. Depois que eu parei de trabalhar na rádio, eu ia muito. Assistir os jogos, né? É bom. Muito bom. Ruim de sair gol, tá? Mas eu ia. Qual é a resenha? A resenha é boa. A hora é, Ricardo, só para finalizar e é muito legal porque a TVE, a TVE está apostando. Está transmitindo? Você está com ele? Eu fiz o jogo do Rio Branco contra o Porto Vitória, 2x1 com Porto Vitória. Eu narrei esse jogo ao lado do Jorge Bueri e da Isabela Toscano, que por sinal é uma grata revelação no jornalismo esportivo. Essa menina tem futuro, a exemplo do que foi a Bárbara Coelho. Era isso que eu ia te perguntar alguns minutos atrás. A Bárbara foi estagiária? A Bárbara foi estagiária na rádio e na televisão. Na TVE. Ela saiu e eu entrei lá no Fimbo Globo, hein? A Bárbara, a Bárbara, a história da Bárbara também é muito engraçada, que a Bárbara quando ela, que ela, ela, quando eu entrei de férias, eu ia para Guarapari e aí eu cheguei para o Antônio Carlos, que era o diretor, e falou bem assim, Antônio Carlos, olha, deixa a Bárbara Coelho me substituir. Não, você está louco? Está maluco, rapaz? A menina tem que fazer um piloto? Que piloto, rapaz? Deixa a garota, rapaz. Deixa a menina fazer. Aí, segunda-feira, eu estou de festa, eu estou em Guarapari com minha mulher, ela falou, vamos assistir o programa? Aí, pá, entra a Bárbara Coelho. Falei, perdi meu emprego. Mas é que você falou no começo aqui do programa, tem muito profissional bom e pouco espaço para os caras atuarem. Então você não vai perder, o cara vai se destacar e ele vai pegar um grande espaço lá, no Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar. É igual, eu acho que hoje, na faculdade de jornalismo, igual eu entrei, você também, não sei se você queria muito esporte, não tem mais o moleque que entra, pô, quero ser jornalista esportivo. É muito difícil hoje isso. Porque não tem, velho, não tem mais nada para fazer. Não tem mais jornalista esportivo para ele se faltar. O Jorge Félix, Jorge Félix? Ou Bueri? Não, Bueri. Jorge Félix. Fala doido, o que você quer falar? Que era o repórter da Gazeta. É. É de campo. Então, ele já está fazendo matéria de, sei lá, de trânsito, de... Sim. Está ligado? Esporte mesmo. Não fica mais... É que na TV eles falavam lá que era o Jorge Félix. Porque isso é uma desvalorização do esporte. É isso que mostra a desvalorização. Na questão do esporte. Na questão do jornalismo esportivo. Porque na época que eu estava lá na TV Capixaba, a gente não era tratado como jornalismo. A gente era entretenimento. Então, quando a gente tinha que fazer externa, a gente tinha que pedir para a produção da TV, me empresta uma equipe do jornalismo. Porra, a gente está fazendo jornalismo também. Mas já não estava mais sendo considerado. Já era tratado como outra coisa. A prioridade das equipes para fazer externa era do jornalismo. O que é o jornalismo? O jornalismo é a galera que faz o Cidade Alerta, que faz o quê? Que faz rua, que faz outras paradas. Tipo assim, o jornalismo do Capixaba não é jornalismo? O que é? Eu lembrei, ele estava falando do programa de auditório. Do nada, veio na minha cabeça um programa lá da TV Capixaba, de uns caras lá de São Paulo, que veio uma equipe... Hora do Rango? Hora do Rango! Ah, quebradeira. A primeira vai ficar putz se a gente botar a Hora do Rango. Foi no horário do... Do esporte Capixaba. Te deu uma quebrada, eu lembro disso, eu estava lá na época. Eu lembro de uns personagens, não tinha. Nossa, cansado, os caras botaram isso. Você trabalhou nesse... Eu trabalhei uma semana na produção. Te deram um carrinho sem bola. E de dois pés, carrinho de dois pés, que lá em Paú não é nem falta. Rapaz, eu lembro que eu trabalhava no programa do Ferreira na época. Sacaram tudo para botar esses caras. Mas gozado, né? Eles foram embora. Não, não durou dois meses. Não, um mês. Um mês, né? E aí eu voltei com o Esporte Capixaba. Caralho, Hora do Rango, velho. Eu lembro, inclusive, que depois de muito tempo eu vi a Pia Manfrone. Ela trabalhou nesse Hora do Rango, mas ela também já estava na TV antes disso. E ela agora está no... Pô, é Detetives do Prédio Azul, se eu não me engano. É um desenho que minha filha vê, cara. Desenho? É, um negócio de desenho que minha filha vê. Tipo uma série, tá ligado? E ela está lá no desenho. Eu falei, o que você mulher está fazendo ali, rapaz? E a mulher estava lá atrás no Hora do Rango. Agora, eu vou falar para você. Esse Campeonato Capixaba vai ser o melhor dos últimos 20 anos. Você pode anotar. Vai ser bom? Era duas coisas que eu queria te perguntar antes da gente partir da pergunta que a gente tem aqui. Pergunta, pergunta, pergunta. Primeiramente, sem fazer média alguma, tá? Não sou homem de fazer... Todo meu campeonato nem me permito de fazer média. Mas reconhecer o governador Renato Casagrande, que está dando uma moral ao campeonato. Está dando uma moral para o Capixaba. Que não é fácil. A moral que... O Bruno Malias, quando sentou aqui com a gente, ele falou sobre isso. A moral que o governador Renato Casagrande vem dando... Não é só o futebol, não, hein? Sim, é para o atleta, ao esporte, ao amador. Isso é coisa inédita no estado do Espírito Santo, viu? Então, esse reconhecimento a gente tem que ter a ele. Sabe, a mesma coisa que está acontecendo hoje lá na prefeitura de Cariacica, com o Clero dando toda a estrutura à condição de esporte amador e também de futebol profissional de toda a condição ao estádio Cléber Andrade. E aqui, em Vila Velha, o Arnaldi também está sobrando. É, o esporte amador e na base. Do ponto de vista... Na base, ele dá a vida. Está dando de goleada. Mas ele está sendo fiel ao que ele sempre fez, na verdade. Porque até lá atrás, quando ele começou na carreira política dele, ele já dava uma moral do caramba para a base e ele vem fazendo isso até hoje. Então, se você olhar os times de 2012, 2013, ele já estava dando a vida pelo futebol de base. Muito, muito mesmo. E ele continua. Então, ele está sendo fiel. Aqui cabe um estádiozinho aqui em Vila Velha para 10, 15 mil pessoas? Cabe, cabe sim. Por que não? E eu vou te falar uma coisa. Você tem uma tradição do próprio Tupi e do próprio Vila Velhense. Tupi ali na esquilinha, ali embaixo da árvore. É só você, por exemplo, dar condição ao Tupi, dar condição ao Vila Velhense, porque hoje, principalmente com o empenho, com a dedicação, porque não é qualquer um político que respeita o esporte, não. Que respeita a cultura, não. E o Arnaldinho dá uma demonstração disso. Dá uma demonstração de respeito à cultura, à música, ao esporte, como o próprio governador. Porque todo mundo sabe da responsabilidade que você tem com a educação, com a segurança, com saneamento básico. Mas quem tem sensibilidade, sabe? E ele dá um exemplo disso, a exemplo do governador Delclero, que tem amor e respeito ao esporte e à cultura. Você falou de se cabe um estádio aqui em Vila Velha para fazer futebol. Quando eu era moleque, moleque não, há uns 10 anos atrás, eu sonhava em um lugar, meu irmão. Eu sonhava, eu fazia projetos, eu gosto de desenhar projetos, coisa que não vai sair de lugar nenhum. Você vai estar aqui. De fazer, sabe onde? Botar um estádio ali naquele terreno do lado da rotatória do Plano 100. Agora está ali o negócio de pet shop e vai ter um carônia ali agora. Mas na minha opinião, aquilo ali é que era um terreno do Arnaldinho gigantesco, que pegava desde a rotatória do Plano 100 até lá embaixo. Eu falava, mano, aqui cabe um estádio. É geograficamente maravilha, hein? Não, era perfeito, porque pega ali... Maravilha. Maravilha. Bairros nobres da cidade. E faz acesso para todo mundo. E para o futuro, você sabe onde é que eu pensei também, um estádio ali municipal? Onde? Darli Santos. Sim, não, ali é. Ali tem espaço pra caramba, dá pra fazer. Ali, com certeza, dá pra fazer. Um monte de galpão subindo lá, velho. Sim, mas eu pensava nesse espaço de Itapom, porque, pô, a gente consegue abraçar os bairros nobres e, pô, fácil acesso para qualquer um. O terminal de Vila Velha é pertinho. Sim, tá cor? Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, na verdade eram duas coisas antes da gente vir para essa pergunta aqui. Claro. Você falou da Bárbara Coelho e queria saber quem mais passou por você e se destacou no esporte nacional, passando por você. Tem algum nome que você se lembra? Você fala, cara, esse cara trabalhou comigo e hoje está estourado ali. Na verdade, Paulo Sérgio começou comigo na TV Capixaba. Paulo Sérgio começou comigo. Faustão. Quem? Faustão. Não, Faustão não. Não foi repórter de campo. Não, Paulo, Faustão não foi repórter de campo, mas ele trabalhava em uma emissora e eu trabalhava em outra. Agora, quem trabalhou comigo mesmo, não. Paulo Sérgio. O próprio Jorge Félix começou comigo na Rádio Gazeta. Baneiro. Vamos lá. O Amaro Neto. O Amaro Neto que eu trouxe, ele é de São Mateus. Que eu trouxe o Amaro Neto de São Mateus para trabalhar conosco. Ele trabalhou na Rádio Espírito Santo também. Trabalhou na Rádio Espírito Santo. Bárbara Coelho, já falei. Amaro Neto. Márcio Ribeiro, repórter que chega primeiro. Alex Pandini foi o que passou, teve uma trajetória comigo também. Deixa eu refrescar um pouco mais a minha memória. Vai puxando aí, Lê, não citei mais. Tem um que está lá na Globo do Rio de Janeiro. Eu acho que ele trabalhou lá na rádio. Na rádio? Eu esqueci o nome dele. O Felipe Lemos passou por nós, mas ele no jornalismo, não no esporte. Capiche. Alexandre Capiche. Alexandre Capiche passou por nós. Eu acho que ele é um dos lá no jornal do... Passou. Tipo, o STV. Rodrigo Roque passou por nós. Rodrigo Roque passou por nós. Agora saindo da parte profissional do jornalista, você está dando a vida na batatinha e na queijo. Deixa o pé. Fica aí então, é porque eu tenho um toque de organizar a parada. Falando de jogadores hoje do futebol, você fala, ah não, esse ano o futebol capiche tem tudo para estourar. Tem algum nome especial que você fala, pô, esse moleque é muito bom, eu quero ver ele ter espaço no futebol nacional? Eu vou falar de um que ele é uma juventude acumulada. Ele é experiente, mas tem demonstrado um talento a toda prova com 40 anos de idade, que é o Edinho. Edinho? É incrível. O Edinho, na minha transmissão de sexta-feira, na hora que ele fez o primeiro gol, no interior da pequena, ele deu um tapa na bola, aí a câmera focalizou ele. Rapaz, ele é cara do Alexandre Pires, cara. Ele é. Igualzinho, pô. Ele parece. Igualzinho. Igualzinho. Cara, ele é cara do Alexandre Pires. Só é mais carcaçudinho, né? É, mais carcaçudinho. Ele é um talento, mas ele é um talento, sabe, com toda essa experiência. Ele está indo para 40? 40, está indo para 40. Agora, do ponto de vista, eu gosto muito do Matheus Bidic, eu acho ele sério, eu acho ele moleque. Já brinquei contra na base. Ele é um cara que joga, fez o gol, fez o gol agora. O cabelo enchei. Joga para cima. Joga dos aços. Eu gosto de jogador que joga para cima, não gosto de jogador que joga para o lado, sabe? Se eu não me engano, ele teve uma experiência fora do futebol capixaba um ano, dois anos atrás, em algum time de Minas ou de São Paulo, não lembro agora. Tem um rapaz que hoje está no Porto Vitória, que jogou no Vitória e hoje está no Porto, que esse cara, rapaz, eu não sei, se der uma injeção de ânimo nele, ele joga qualquer time do futebol brasileiro, é um garoto chamado Thiago. Tem um Thiago no cara, que às vezes ele é um pouco soninho, mas aquele, ele é de uma... Para tirar a bola do pé dele é uma loucura, meu irmão. E ele deve ter jogado futebol de salão, porque aquele jogador, sabe, drible curto, ele parece uma garça também, ele é compridão e tal. É um tremendo do jogador. Eu estou muito empolgado, tecnicamente, com o que eu vi na primeira rodada do campeonato do Capixaba. Eu acho que nós vamos ter um campeonato, o melhor campeonato desses últimos 20 anos. Domingão, o sábado... Tem um moleque muito bom, eu acho que até já falei dele com você. que eu sei que é o tal do Boá, que estava no estrela. Boá, cabeludão! Porra, que jogador! Só pelo Rio Branco também. Que jogador! Que jogador, irmão! Eu vi aquele moleque jogando e falei, caralho! Sim, compridão, cabeludo! Inteligente demais, irmão! Até tem 20 anos, esses 20 anos! 20 anos, 19 para 20! Irmão, que jogador, velho! Jogador zaço! E um parceiro dele, que agora foi para a Espanha, fechou com um time de segunda divisão lá, que é o Caio Gomes. Estava fechando a 5 do Rio Branco no ano passado. Jogador zaço também, jogador zaço! Para mim, são dois nomes que são pica na bola. Uma aqui, irmão, duas perguntas do Ticão. Patrick Cortellete. Pergunta ao Ferreira, por que ele narra com mais animação os gols do Rio Branco do que os da Desportiva? Mas isso, cara... Isso é caô ou isso é verdade? Não, não. Assim, eu posso até... Eu tenho que ser positivo. Você sabe que uma das maiores frescuras que existe no jornalismo esportivo... É a imparcialidade. Você sabe qual é? Cara, eu duvido qual é um jornalista esportivo que não tem um clube de coração. Claro que tem. Eu duvido qual é o hábito de futebol que não tem um clube de coração. Todos têm. Eu duvido. Claro que tem. Então, eu tenho essa... O gol do Rio Branco, ele pode ser até um pouco mais elástico. Sim. Sabe? Pode ser até um pouco mais elástico. Uns dois segundinhos a mais. É, pode ser uns dois segundinhos a mais. Mas eu não perco o pique na entrada curva. Eu faço esse gol também ser a mesma coisa, vibrante pela Desportiva, pelo Estrela. Sabe? Principalmente quando é um gol de placa. É um gol que mexe com a emoção. Eu fico... Dessa trajetória toda, esse gol que eu narrei, que passou na televisão e tudo, o gol do Petróleo de cabeça contra o Sampaio Correia. Ah, esse foi bom. Esse, pô, tava 1 a 0. Chorou ali, né? Cara, ali foi uma emoção inigualável. Sim, comparável. E eu tava cantando, eu tava tão bem de cabeça. Sabe? Eu acho assim, eu tava iluminado que eu cantei o gol 30 segundos antes. Vai nascer, tá criando, tá surgindo, vai pintar. E o Petróleo é brabo, né? Minha Nossa Senhora da Penha. Entendeu? Eu falei, minha Nossa Senhora da Penha, bola cruzada na boca do gol. Aí escantei outra vez. Agora que vai acontecer. Cruzamento na boca do gol. É tropeito. Olha, eu tava na rede. Aí, meu cumpadre, aguenta coração. Como é que eu não vou viver? Como é que... Meio que fosse um gol da Desportiva, jogando contra o time adversário. Qual a emoção que tem o jogo ali, irmão? Essa emoção é inigualável. Você vive aí no som do jogo. Inigualável. Eu tenho mais uma do Ticão aqui. Ticão tá querendo te deixar na pôr. Não tem problema. Não, não, não. Pode. Dormindo no peito, sai pro jogo. Excelente. Essa aqui é boa. Pergunta, amigando a galera, qual o melhor estádio pra se tomar uma cervejinha e ver um ótimo jogo aos domingos. Eu sei que ele ama a toca do índio. Eu adoro. Eu adoro a toca. Ali é aconchegante demais, né? Eu adoro. Eu acho assim, sabe? Tem dois estádios aqui que eu acho um brinco. O Salvador Venâncio da Costa, pra mim, geograficamente, é um estádio muito bem localizado. Sim, excelente. Sabe? Você sai de Vila Velha e em cinco minutos você tá lá. De Cariacica, dez minutos. Sim. Da Serra, você é de quinze minutos. Sabe? Muito bem. Agora, a toca tem uma atmosfera diferente. É diferente. Tem um clima diferente. É um negócio mais aconchegante, né? O Rogério, a esposa dele, a família do Rogério, é uma família aconchegante, sabe? Parece que você foi criado ali dentro. Parece que você foi criado ali dentro. Então, eu tenho muito carinho. Eu vou a pé e volto a pé da minha casa lá. Eu vou andando, são quatro quarteirões. Eu acho assim, um lugar muito gostoso. Lá e no Salvador Venâncio da Costa. Eu acho o Linho da Águia também maravilhoso. Eu pretendo ver uns joguinhos aí, velho. Eu quero também. Me leva, queijo. Me leva. Vamos ver, final de semana, vamos pegar um joguinho. É isso? Eu acho que tem isso, irmão. De cabeça, agora, eu já não me lembro de mais nada que eu tenha deixado pra trás. Lógico que se a gente ficar aqui mais uns 30 minutos, o Ferreira desenrola mais uma hora de programa. Com certeza, com certeza. Mas tem alguma coisa que você pensou, queijo? Rapaz, não. Acho que eu perguntei tudo que eu tinha pra perguntar. Então, é isso, irmão. É isso. Ferreira, te agradeço. Imagina. Te agradeço. Pô, a gente tá falando do carnaval já? Falando do carnaval. A TVE vai transmitir? A TVE vai transmitir, sim. Vai transmitir na sexta e transmite no sábado. Eu tô com um compromisso nessa data e talvez eu não faça o carnaval pela TVE, que esse compromisso eu já venho ele mantendo. O ano passado já era pra me ter esse compromisso e acabei afastando pra assumir esse compromisso com a TVE, mas esse ano talvez eu não faça a transmissão nem na sexta e nem no sábado por um compromisso até pessoal que eu tenho. Show. Beleza, Ferreira. Te agradeço muito mais uma vez pela presença aqui. A gente tentou fazer há um mês atrás aí. Deu errado, mas agora deu certo. E rendeu um belo de um programa, né, queijo? Deu certo. Você quer deixar algum recado pro Ferreira ou você quer que o Ferreira encerre aqui na nossa casa? Não, agradecer o Ferreira e o Leno que também fez a ponte pra gente. Inclusive, tenho que botar o Leno na cadeira aqui pra falar de carnaval. É, a gente tem um, daqui a duas semanas a gente tem um convidado. Tem, tem um convidado. Vai ser praticamente um tamassa exclusivo de carnaval. É o Patrick Rocha, Patrick Rocha, diretor de marketing da Moog. Ele tá confirmado por duas semanas aqui. E ele também tá na Viva. Deixar um abraço ali pro Lucas, na retaguarda, né? O local que tá dando a vida ali pra fazer o programa fluir, né? E vocês têm a coisa mais legal que tem um ser humano que precisa ter, sabe o que que é? Cara limpa. Graças a Deus. Vocês dois. Eu acho que os pais de vocês devem ter muito orgulho de vocês dois. Pela essa energia, pra essa vibração, pro respeito que vocês têm com todos que vêm aqui. E fica o meu beijo no coração de vocês. Que vocês são convidados pro Botequim do Ferreira. Galera toda. Lucas, toda a equipe. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Tá aí o Tamassa, que é o podcast de peito aberto, de bem com a vida. O podcast que não deixa a peteca cair e a bola cheia. E se der 0x0, o empate é nosso. E no campo deles ainda, o do adversário. É isso, rapaziadinha. Você que chegou até aqui e ficou com a gente, né? Até esse final de programa. Eu vou lá. Não curti. Vai terminar o seu hamburguinho? Tem mais um ali ainda, entendeu? É do Leno. Ah, moleque. Já chega curtindo. Gostou? Comenta aí, manda o que você tá achando. Ah, inclusive, rapaziada, dá uma seguida no nosso perfil do Instagram aí. Instagram, Instagram. E tamassa PDC, a gente não deixou. Tamassa PDC lá no Instagram. Pode seguir, pode curtir as paradas lá. Compartilha com todo mundo. Ferreira, deixa o seu Instagram pra rapaziada ver aí. Seu arroba. E é isso. Show de bola, queijo? Show de bola. Fechou? Até semana que vem ou até amanhã, que é o próximo programa. Só você... Tá massa. Compartilhando aqui. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ruim da cabeça ou doente do pé. Futebol, minha vida. Futebol, minha alegria. Futebol, uma das razões do meu viver. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Não tem como fechar melhor do que isso. Eu falei... Tchau.